Olá, muito boa tarde! Boa noite, quase já, né, pessoal? Sejam muito bem-vindas ao nosso ateliê. Hoje é dia 22 de janeiro de 2018, essa é a nossa primeira live. Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindas à nossa primeira live do ano. E o tema que eu vou estar conversando hoje com vocês é formas da gente atingir o sucesso através da costura criativa. E quem é que está chegando por aí? Eu e a Fernanda Lohane, se vocês ainda não conhecem, com certeza eu acho que já conhecem a Fernanda Lohane do Dicas e Passo a Passo de Fernanda Lohane Ateliê. A gente, né, quer dizer, nós somos parceiras de trabalho e a gente tirou férias junto e estamos voltando agora juntas também, hoje dia 22, para a gente estar retomando tudo com força total. E assim, uma vez por semana nós vamos estar aqui presentes para estar falando sobre um tema que vocês gostariam que eu estivesse conversando com vocês sobre empreendedorismo criativo, sobre organização de ateliê, sobre rotina de trabalho, organização do tempo, sobre máquina de costura, o que vocês quiserem. O que vocês acham? A Priscila está falando aqui que às vezes tem dúvidas em relação ao calcador da máquina doméstica, principalmente quando eu trabalho com manta térmica e plástico cristal. Então, tem um calcador que chama de Etaflon, eu acho que chama... não, desculpa, é o de Teflon. É um calcador branquinho que ele auxilia bastante, mas para quem não tem esse calcador, a gente tem dicas que depois eu posso estar ajudando vocês em relação a isso, para estar costurando o plástico. Ela falou plástico e manta, né? Manta às vezes, dependendo, ela aprende. Então, tem plástico, alguns produtos sintéticos que a gente pode ter um pouco de dificuldade em relação a estar costurando esses produtos. E eu posso estar também já preparando, Priscila, uma aula, que a gente pode fazer uma aulinha rápida ao vivo aqui em relação aos calcadores, já é uma ideia, porque a ideia é essa mesmo. Uma vez por semana eu estar ao vivo, eu e a Fernanda, trazendo um tema pertinente para ajudar vocês. Pode ser uma dica de trabalho, que é para utilizar no ateliê, e pode ser também um tema sobre empreendedorismo, sobre rotina de trabalho, sobre organização do ateliê, dos tecidos, como preparar tecido. Além do pezinho de teflon que tem, que é aquele branco que ajuda, você pode usar a fita crepe, você pode usar o próprio papel do plástico cristal para você estar costurando junto com ele, isso tudo vai facilitar. Mas são dicas simples que a gente pode fazer um ao vivo, ok? Ou até mesmo gravar uma aulinha e estar passando isso para vocês, tá bom? Tem alguma coisa, você sofre com a organização do tecido também, viu Milene? Eu estou lá em cima onde eu costuro hoje, com os tecidos tudo fora de caixa, mas assim, eu estava conversando com a Fernanda em relação a isso, qual a melhor maneira? Eu já separei os tecidos por temas, os infantis, os florais, os de poá, aqueles que têm padrão geométrico, desse jeito, depois coloquei todos os forros. Tem época que a gente coloca, quer dizer, às vezes eu coloco todos os tons de vermelho, todos os tons de rosa, então isso pode estar facilitando. A Marisa, a Marisa falou em questão de como calcular os preços da peça. Também é muito legal isso, que é dar uma aula inteira, completa, para a gente estar falando sobre isso, porque o cálculo do preço final da peça depende de muitos fatores, meus amores. A gente tem que saber quanto que a gente quer ganhar por mês, qual o valor da nossa hora de trabalho. Foi um assunto que também hoje eu telefonei para a Fernanda, e a gente estava conversando sobre isso, que ela falou que está há tanto tempo fazendo uma peça, eu falo assim, gente, as pessoas acabam desvalorizando muito um trabalho e tão maravilhoso que a costura é criativa, porque quanto que você paga para fazer o pé e mão hoje numa manicure, que é um serviço excelente, que eu valorizo demais. Quem que não gosta? Está com a mão feita, o pé feito, né? Aquele acabamento maravilhoso. Todo mundo gosta, mas aqui em São Paulo, pelo menos na minha região, que eu moro na Zona Leste de São Paulo, está na faixa de R$35,00 fazer o pé e a mão. Quanto tempo leva uma pessoa para fazer um pé e uma mão? Então, cerca de uma hora e meia, mais ou menos, dependendo da pessoa, entre uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. E por que a sua hora de trabalho vai ser desvalorizada? Uma diarista, nossa, hoje em dia, como é valorizada uma diarista para limpar a nossa casa? Ok? Muito! Quanto que uma diarista está cobrando? No mínimo R$100,00, R$120,00, R$140,00? Quantas horas ela trabalha? Seis, oito horas? Então, quanto que ela ganha por hora? Então, gente, tudo isso a gente tem que pensar, porque além da sua hora de trabalho, tem o material de qualidade que você usa, o transporte que você teve que ir buscar o seu produto e trazer até o seu ateliê. Então, são tantas coisas. A água que você gastou, você fala, nossa, mas eu não uso água para fazer minha peça. Mas tem ali, às vezes, a água no seu ateliê, na sua casa, que você, às vezes, é um ateliê que você, externo, e você tem que pagar água, luz, telefone, internet. Olha quanta coisa, gente! É muita coisa que a gente tem que calcular. Os custos variáveis, os custos fixos, questão de aluguel, se tem, se não tem. Quando pode estar cobrando? Quando encomenda umas 10 peças por pessoa dando material? Gente, essa questão de dar material, é assim, o valor do material, você vai colocar que nem o material de qualidade, né? É a Jessy, né? É o Jessy. Desculpa se eu estiver falando errado. É assim, a questão do material é bem complicado, porque a pessoa acha que dando material, você não precisa cobrar quase nada. E muito pelo contrário. Existe um custo todo, é muito importante, que é da sua mão de obra, que tem que ser valorizado e tem que ser calculado, tem que ser cobrado. Então, a pessoa acha que está dando material, ela está dando a maior parte da peça e não é. Quando uma pessoa pede, eu falo assim, você cobra uma suposição, R$15,00 por peça, e a pessoa pediu 10 peças, ficaria R$150,00. Gente, nunca dê desconto redondo. Fala assim, ah, ficou R$150,00, eu faço por R$130,00. Não. Quando você coloca na ponta do lápis, isso, a porcentagem, a porcentagem vai ser muito grande. costumem dar o valor do desconto em porcentagem, 3% ou 5%. Pensem direitinho nisso, porque no final, às vezes, a gente acaba perdendo muito. Então, é muito importante a gente estar vendo isso. Então, da organização de tecido que eu estava falando, eu tenho muita dificuldade, gente, que o que aconteceu, que às vezes eu perdia, a gente acaba perdendo dinheiro. Você vai comprar tecido e você compra um monte de tecido sem foco. Você não tem uma encomenda preparada, você não tem, assim, uma peça pra fazer com aquele tecido. Você achou o tecido lindo e compra. E aquilo vai ficar no ateliê, aquele tecido parado. Outra coisa, quando você compra o tecido e não pensa nos outros tecidos que vão conversar com aquele. O que é conversar? Que tem padronagem com aquele tecido. Então, você tem... Eu tenho aqui um tecido digital. Deixa eu ver se eu não balanço aqui. Que eu encapei essa caixinha. Vou mostrar. Eu não lembro de... Da onde que é esse tecido. Talvez vocês, olhando a estampa, vocês reconheçam essa estampa, tá? Tá vendo esse tecido? É um tecido estampado, é um tecido digital. Quais são as cores que eu poderia fazer um composê com ele? Eu tenho que ver esse aqui, ó. Esse verde azulado, esse rosinha, esse amarelinho. Tudo isso aqui dá pra fazer composê. Olha aqui a lateral que eu coloquei. A fita rosa e o lese, né? Esse lese aqui que... Como é o nome disso aqui também? Tem outro nome, é... Bordado em inglês. Coloquei aqui. Essas cores aqui, elas se conversam, se combinam. São cores que combinam. Então, quando eu compro um tecido principal, eu já tenho que estar pensando em questão dos outros tecidos que vão conversar com ele. que a gente vai poder fazer uma peça que tenha uma combinação elegante, suave, que vai agradar os olhos do cliente. E, às vezes, uma combinação que você acha que não vai dar certo, fica super lindo, fica lindo. Então, assim, pra uma peça, às vezes, você precisa de três tecidos e mais o forro. Dois tecidos e mais o forro. Então, a gente acaba desperdiçando muito. E tudo isso são dicas que a gente já está conversando sobre o tema de hoje, que é como a gente atingir o sucesso na costura criativa. Organização de tecido, saber calcular o preço, que a gente pode estar gravando aula sobre isso, ensinando o cálculo. Quanto que é só a minha mão de obra? Gente, mão de obra é a coisa que mais tem valor, porque você teve que se capacitar. Não é só aquilo que você está sentada lá na máquina fazendo. Você teve que estudar, você teve que se capacitar, você tem que buscar, muitas vezes, o material, a linha, ela não está, oxe, ela não comprou o tecido, mas tem a linha, tem o gasto da sua máquina, a manutenção da máquina. Gente, é muita coisa que a gente tem que pensar. Se você não valorizar primeiro o seu trabalho, quem é que vai valorizar? Então, nós, primeiro, você tem que valorizar. Isso não é enfiar a faca no cliente, não é. É dar valor, porque o valor da mão de obra, às vezes, a pessoa cobra muito baixo, mas eu volto a dizer para vocês, quanto que uma manicure está cobrando? É um trabalho artesanal. Cada uma, tem umas que sabem fazer francesinha, outras colocam adesivo, tem umas que criam, eu tenho, a minha prima, ela cria os próprios, que é um trabalho mais que artesanal também, porque ela cria os apliques, né, Mariana? Uns apliques de pedrinha, que ela cria os desenhos personalizados. Então, é um trabalho diferenciado. Mas, fala para mim, quanto tempo dura a sua unha feita, depois que você faz a unha? Uma semana? Bem, a gente que lava a louça, limpa a casa toda hora, às vezes, dura menos que uma semana, e às vezes, até mais, dependendo, né, a qualidade do esmalte, do produto que usou, consegue durar um pouco mais, a pessoa é cuidadosa e consegue durar mais tempo. Mas, em uma peça de costura criativa, quanto tempo vai durar? Olha só, vocês já pensaram nisso? Já tem a noção de quanto isso é importante? Hein? A Tati também chegou, comprou a planilha da Bruna Café e recomendo. Então, o sucesso na costura criativa é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores de uma gama enorme. Tanto na questão material, na questão de você se capacitar, não pensa, gente, que vai ter uma hora que você vai parar de estudar. Não vai. Logo, gente, surgem novas técnicas, logo surgem novos materiais. Quem, algum tempo, estava ouvindo falar de sintético? Todo mundo só trabalhava com tricoline. Hoje tem o PVC, hoje tem corano, quer dizer, não é que é hoje, são produtos que estão aí há muito tempo no mercado, há anos. Só que outras professoras chegaram e trouxeram esse novo material para você. o desmatelaçado existe há muito tempo, só que ele é pouco divulgado porque é um material muito caro, mas a gente está trazendo esse material para vocês. Fora, eu vou, olha, gente, eu vou trabalhar, a próxima aula do mini curso de costura criativa vai ser uma aula de empreendedorismo, que é como você ter, conquistar a vida que você deseja em relação ao seu empreendimento, seu negócio. E depois vai ser o mini curso de costura criativa, que eu acho que vai ser a última aula de uma bolsa que eu vou fazer com um produto que é uma camurça maravilhosa lá do Sil da Moda que muitas pessoas não compram, não tem acesso, na cidade não tem e lá, através do Sil da Moda você vai conseguir esse produto maravilhoso. Vamos lá ver o que a Silmara está falando? Algumas vezes o erro é nosso que no intuito de vender abaixamos o preço do nosso produto e isso não quer dizer que a pessoa fará propaganda. Não mesmo, não mesmo, Silmara. Vocês já viram algumas vezes no Facebook as pessoas colocando em relação a isso de você ir baixando o preço? Às vezes você está querendo concorrer com outra pessoa e você acaba baixando o preço e a outra baixa o preço e a outra também e isso acaba fazendo uma desvalorização de todo o mercado da costura criativa. Uma artesã acaba desvalorizando o trabalho de todas e assim, a gente tem que ter essa preocupação. Não é que você vai dar um preço acima nem dar um preço abaixo. Você vai dar um preço justo e como dar um preço justo? É você sabendo calcular o valor de custo daquela peça e o valor de venda daquela peça. Quanto custou para você chegar àquela peça final? E quanto agora que o seu lucro... A gente fala nossa, lucro é o que eu vou ganhar. Gente, lucro é a parte que você tem que revestir no seu negócio. Você tem que tirar o seu salário. Não é o que sobra que fica para você. Não. Você tem que ter o seu salário e aquele lucro você vai revestir na sua empresa. Isso que é o negócio criativo. Isso que é você ter uma mentalidade empreendedora. Que a gente vai começar a estar conversando muito sobre isso para a gente mudar a mentalidade. Que vocês são mulheres empreendedoras. São mulheres que estão comercializando sua peça. Que vocês têm o sonho de ter o seu próprio ateliê de ter uma renda extra que vai dar um gás na família de vocês ou até mesmo ter uma renda única. Quantas artesãs que a gente conhece hoje em dia que trouxeram o marido os filhos para trabalhar com eles. Eu conheço algumas eu não vou citar o nome aqui que não venha ao caso mas tem já algumas artesãs que eu conheço que já deram esse depoimento que a família estão trabalhando com ela. Por quê? Porque ela é diferente? Porque ela é especial? porque ela teve uma oportunidade? Porque tudo foi fácil para ela? Não. A questão é trabalho. Muito trabalho. É uma questão de você estar trabalhando muito, se dedicando e estudando. Nunca dá para deixar de estudar. De conhecer novos materiais, de conhecer novos tipos de técnicas, não dá para parar. E buscar. Vão buscar. A gente tem que sair da caixinha da gente, sabe? Aquele quadradinho, sai da caixinha daquele quadradinho. E buscar coisas lá fora. Coisas de outras pessoas que às vezes não é da área da costura criativa, mas que aplicam questões de empreendedorismo no seu negócio e dá muito certo. Você está perdendo o seu tempo de estar conversando aqui comigo hoje? De eu estar falando isso para vocês? Não está. Isso é investimento. Você parar um pouquinho de costurar, parar um pouquinho de você estar fazendo o que estava fazendo e se dedicar a estar se capacitando aqui comigo, porque isso não deixa de ser uma aula, uma capacitação. Porque às vezes você está tão focada em determinada coisa que você não enxerga a outra. E uma pessoa de fora falando com você que assim, você talvez esteja muito mais tempo na costura criativa do que eu. E você tem experiência para trocar comigo. E você pode dar a sua dica, pode falar da sua experiência o que eu deu certo com você. E assim, eu sou uma pessoa que busco muito outras áreas de pessoas que trabalham com marketing digital, de pessoas que trabalham com mentalidade empreendedora, de como você é trabalhando a sua mente, trabalhando a questão da gratidão, da questão da resiliência para a gente continuar crescer cada vez mais no nosso negócio criativo que no caso aqui é a costura criativa. Mas isso não impede de você aplicar isso no seu dia a dia, na sua família, em outro tipo de artesanato, com os seus filhos, porque vai aquilo agregando de tal forma que daí começa a dar tudo certo. Vocês já repararam, não sei se já aconteceu na casa de vocês, que às vezes quebram o eletrodoméstico e você acaba não consertando ele. Você deixa para depois, dali a pouco é outro, dali a pouco é uma lâmpada, daqui a pouco é outra coisa. Quando você vê, você fala, nossa, parece que uma coisa puxa a outra, mas não é. É porque você já não quebrou o ciclo de pegar e estar consertando. Por quê? Você vai deixando as coisas, aquilo vai crescendo. É a mesma coisa em questão do negócio criativo. Se você fica dentro da sua caixinha e deixa, gente, o tempo passa. Assim que para outra artesã maravilhosa, eu tenho amizade e muita gratidão pela Cris Ramos. Eu já fiz uma entrevista com ela, o jeito que ela é de simpática nas lives dela, que ela tem uma paciência muitas vezes, que eu acho que as pessoas são até, sei lá, tem falta de educação, se é assim que eu posso dizer, no trato com ela, ela sempre mantém aquele jeitinho dela de tentar estar conversando no máximo possível de uma maneira, é assim, gentil com as pessoas. Ela é assim. Eu encontrei com ela na minha artesanal, eu já estava mais de um ano tentando essa entrevista com ela, que quando eu não tinha um problema no computador, era um problema de uma coisa e ela também, ela é super ocupada e deu tudo super certo, porque ela é uma pessoa que ela teve sorte, ela é uma pessoa que foi tudo fácil para ela, ela conseguiu tudo de mão beijada, não, foi tudo devagar. Ela teve o primeiro dia que ela foi lá e começou a costurar. Ela trabalhava no banco e teve um momento que, você imagina, você tem um emprego efetivo no banco, acho que era no Banco do Brasil e chega um momento que você vai exonerar aquele emprego para se dedicar só ao seu sonho, o ateliê do seu sonho, aquilo que te faz feliz, olha que coisa, gente, por que ela conseguiu isso? Porque aconteceu uma coisa maravilhosa, ela ganhou na Mega Sena? Não, é trabalho, muito trabalho, eu vi falando isso para a Mariana, se a gente quer colher alguma coisa, tem que trabalhar muito e já era para eu ter desistido, viu gente, já era para eu ter desistido, que ano de 2017 foi um ano cheio de tropeças para mim, tudo que eu planejei, eu sou também aluna do André Gibran, que nem a Fernanda falou, então, a gente tem que levar o nosso negócio como um negócio de verdade, então, como eu estava falando para vocês, vai dar trabalho, vai dar trabalho, mas vai valer a pena, vai valer muito a pena, entendeu? Às vezes, é você que vai pintar seu ateliê, às vezes é você que vai ter que fazer do começo ao fim, sabe aquela empresa de um funcionário só? É desse jeito, e eu vi falando para a Daniela, para a Daniela não, a Daniela é minha irmã, mas falo com ela também, mas eu falo mais para a Mariana que é ela que trabalha direto comigo, que se a gente não colocar a mão na massa e não determinar o que vai fazer, não vai acontecer nada, porque por mais que dê trabalho, você vai colher aqueles frutos, e ano passado, gente, eu perdi curso, todinho meu que estava no computador, eu perdi ebook que estava no computador, eu fiquei sem computador um tempão, minha filha, a Mariana também entrou no processo de depressão terrível, a mesma coisa que eu tive, ela teve, e eu não pude desistir, porque se eu desisto, como é que vai ficar? Sempre que eu pensava em desistir, vem alguém aqui no grupo, Oi Lu, olha, sua aula foi maravilhosa, alguém lá no YouTube faz um comentário, ó, você viu bastante aquela dica que você me deu, ó, essa peça aqui, eu estou fazendo e estou vendendo, olha que legal, gente, isso é gratificante, você quer trabalhar mais, quando eu olho os meus primeiros vídeos, que eu fazia os vídeos baseado, porque eu não queria canal no YouTube nem nada, mas aí eu comecei por conta do meu trabalho com a Tec Label, que eu comecei a fazer, nossa, eu tenho vergonha das coisas que eu fazia, aquelas peças, né, tão assim, simples, tão, é, tudo enrolado, as coisas como a gente se perde, e hoje em dia, eu, que sou uma pessoa, não parece, mas eu sou tímida, eu sou uma pessoa tímida, mas eu estou aqui, falando com vocês, aqui, através da telinha de celular, né, e dando o meu tempo e a minha experiência e muita coisa, gente, eu paro pra estudar, eu não venho falar pra vocês aqui somente, assim, do que eu sei, de experiência, não, eu estudo, eu estudo com antecedência, eu anoto, eu vou em várias fontes pra ver se aquilo está tudo certo e correto e depois eu venho entregar aqui pra vocês uma aula, tá? Procure fazer isso com vocês também. A Annelise tá falando questão de pedir entrada pro seu cliente, a questão da entrada, gente, é uma questão de segurança, porque assim, se você conhece o seu cliente, ele tá acostumado, você já tá acostumada, né, a tá trabalhando com ele, é uma pessoa conhecida que não tem problema, a questão da entrada, talvez dá pra você deixar passar, mas isso é uma coisa muito pessoal, agora, gente, se você tem uma loja já no Elo 7, ou você tem uma loja online, ou se você tá trabalhando através da sua fanpage, é muito importante, você já deixa bem claro, você faz, tipo regras que eu fiz do grupo, tipo um contrato, você já deixa muito bem claro que você vai pedir pelo menos 50% do valor, se na hora que você for entregar essa peça, a pessoa desistir, você não vai perder tudo, entendeu? Porque ele vai falar assim, ah, eu não quero mais, já pensou se acontece isso? Não pode, gente, a pessoa que você está adquirindo agora um cliente, deixa claro que você precisa, tá, tá pedindo 50% do valor, e você fala assim, é assim que eu trabalho, se a pessoa sabe da qualidade do seu trabalho, sabe da sua idoneia, idade, ela vai com certeza pagar 50% feliz, e muita gente paga até tudo antes, porque sabe que vai dar certo, então é assim, você deixa lá no Elo 7, tem as políticas da loja, que você já pode deixar especificado, não tem como você vender para uma pessoa desconhecida, não por falta, nossa, estou desconfiando de todo mundo, mas não é, você criando essa regra de eles estarem dando 50% do valor do seu trabalho, da sua peça, do produto final, você vai trabalhar com mais tranquilidade, e outra coisa, não trabalhe com espaço muito apertado, tá, falando que vai entregar dali uma semana, é melhor que você estenda um pouco o prazo de 20 dias, para você ter segurança da entrega, é melhor que você dê 20 dias, entregue em uma semana, que ela vai ficar super feliz, do que você der o prazo de 20 dias e não conseguir entregar, eu mesmo tive problema sério semana passada em questão com o correio, e não consegui entregar um produto do Elo 7, eu entro em contato, o telefone, explico a situação, porque hoje o Elo 7 pede um, o Elo 7 não, o correio está pedindo um monte de descrição, um monte de coisa, eu tive que voltar, tudo para estar fazendo, então, você não sabe como que vai ser, o que vai acontecer, é melhor que você peça um prazo um pouco esticado, deixa já estipulado lá, nas suas políticas da loja, política de entrega no seu contratinho, e você entrega antes, e a pessoa vai ficar feliz, olha, entregou antes do prazo, olha, entregou numa embalagem maravilhosa, e vai indicar você, ok? A Luciana desistiu do crochê por esses motivos, né, que muita gente não paga, então, muita gente não paga, mas também, gente, você pode ter certeza que isso é, existe uma lei que chama lei do retorno, lei da colheita, e que assim, você não precisa desejar nada de mal pra ninguém não, viu? E não é uma questão de desejar, é uma questão que a coisa acontece. Você ainda ficou com a peça e você pode vender essa peça, pode presentear essa peça, ela pode entrar no seu catálogo de produtos, um monte de coisa. Aquela pessoa, ela não vai mais comprar com você, e se você conhece, alguém vai pedir indicação, você, polidamente, vai falar que não recebeu. Eu não aconselho nunca vocês a colocar na sua fanpage sobre um cliente que não te pagou, tá? A gente tem que ter muita ética em relação a isso, que quando você expõe a imagem do cliente, ó, fulano não me pagou, esse crano tá me devendo, ai, não, sabe, põe aquelas publicações, gente, que é complicado, isso pode virar contra você. Mesmo ele te devendo, se você expõe uma pessoa dessa forma, você pode sofrer um processo, então, tudo isso, a gente tem que pensar. Então, o sucesso da costura criativa depende muito de você querer muito aquilo, de você se dedicar ao seu sonho, de você ter foco, estudar, se capacitar, saber onde comprar os produtos de qualidade, com preço acessível, cuidado, que nem sempre são produtos de qualidade. Pense direitinho em questão, fala assim, gente, eu não quero pagar frete, mas, às vezes, o frete compensa muito, você não precisa pegar a condução, não vai tomar chuva, não vai gastar dinheiro com lanche, não vai perder tempo, você vai receber o produto da tua casa. Pense direitinho em questão do frete, que, às vezes, vocês ficam assim, preocupados e tem essa questão. Então, pense que, às vezes, vale muito a pena. Então, tudo isso, você saber custo de peça, você talvez não quer fazer todo aquele cálculo, mas tem uma planilha eficiente para fazer o cálculo da sua peça, saber o valor da sua hora de trabalho, quanto que você, é sua hora de trabalho. Para saber o valor da hora de trabalho, você tem que saber quantas horas você quer trabalhar por semana. Você vai trabalhar de sábado? Você não vai trabalhar no sábado? Você vai trabalhar meio período, quatro horas, seis horas, oito horas? Vai trabalhar oito horas? Tem horário de almoço que você tem que cobrar também. Então, tudo isso são coisas que eu vou, depois, estar ensinando para vocês que daí precisa de uma outra aula para a gente estar explicando. Eu acho até melhor fazer uma aula gravada que fica muito mais bem explicado para vocês. Mas, vão buscar já sobre isso, que não é assim, você olha para a peça e fala, hum, ai, gastei não sei quanto de tecido, acho que eu vou, dez reais, tá? Eu acho que eu gastei três, vou cobrar dez. Não é assim, tá? Tenham cuidado, levem a sério, levem a sério o seu negócio criativo. se tem uma postura de uma pessoa empreendedora e não percam a aula que vai vir no sábado, que nossa aula agora entra de sábado, que é sobre isso, que vai estar falando muito sobre isso. Eu quero que vocês assistam e depois comentem comigo se vocês gostaram. E aí, como é que está? Olá, André! Tudo bem, querido? Olha aqui, o André está chegando. O André é o meu professor querido que eu falei para vocês, assim como o da Fernanda, que graças a ele eu estou aqui, que eu estava contando aqui, André, não sei se você está me ouvindo, que eu tinha tudo para desistir no passado. Todas as datas que eu coloquei em relação de lançar o meu curso, de lançar projeto, foi tudo por água abaixo. Perdi computador, perdi projeto, chorei, me desesperei, tudo aconteceu comigo. Só que eu peguei, foi como a Fênix, das cinzas eu peguei e levantei. Mas por quê? Porque eu tenho um grupo que eles falam assim, Lu, cadê você? Olha, valeu a pena essa aula. Eu não desisti de fazer as aulas gratuitas. Eu fiquei até sem postar aula no YouTube, mas eu voltei, eu dei satisfação para as meninas, eu expliquei. Teve dia que elas me viram chorar aqui. Mas eu coloquei um propósito na minha vida, que mesmo que aconteça tudo que venha a acontecer, enquanto Deus me der vida e saúde, eu não vou desistir. Tá? Que vai dar tudo certo. E é bem isso, meninas. Se é isso que vocês querem, não desistam. continuem, persistam, porque vai chegar a hora que vai dar tudo certo. Trazem a meta. Eu vou falar sobre micrometas na próxima aula, tá? Vou falar sobre metas, micrometas, de ter foco, objetivo, que é coisas que eu tenho aplicado na minha vida. E vocês praticarem, como eu falei para vocês, comecem a observar o que vocês têm. Pare de ter foco no que vocês não têm, gente. Falar, ai, eu perdi o curso, ai, eu perdi material. Para com isso, vamos focar no que resta, no que tem, no que dá ainda para vocês continuarem. Que quando vocês tiverem gratidão no que vocês têm, coisas maravilhosas vão abrir para você. Como está acontecendo comigo? Porque apesar de eu não ter feito um monte de coisa no passado, eu não desisti. Eu estou aqui, não deixo de ser aluna da Artesã de Elite, estou lá no Professora Criativa também, junto com as minhas amigas, e vamos que vamos. O importante é não desistir. E o principal, a gente está crescendo como profissional. A gente tem essa mentalidade que a gente pode, a gente consegue, a gente é capaz, mas não pode esquecer de pôr em prática. O que o André vivia falando para mim, Lu, não adianta você ter todos os cursos do mundo. Lu, não adianta ficar estudando tudo e não colocar em prática. Tem que pôr em prática, gente, pôr a mão na massa, não adianta. É importante estudar? É, mas coloquem a mão na massa. vão praticar. Faça que nem, está fazendo o passo a passo, já vai, ó, eu quero fazer essa aula, tenho material, já vamos fazer? Vai errar? Vai precisar descosturar? Vai ter que fazer de novo? Vai. Mas você já aprendeu o quê? Você já aprendeu que daquele jeito você não deve fazer. Você aprendeu que de outra forma o caminho é mais curto, é mais rápido. né? Então, é isso. Não adianta ter esse monte de conteúdo. Hoje em dia, que nem o André me indicou um livro chamado A Única Coisa, que a gente precisa ter foco. O que você quer no momento? Nesse momento, você quer trabalhar no seu ateliê? Você quer um cantinho lá no seu quarto? Você quer um pedacinho da sua mesa? O que você quer? Vamos fazer essas micrometas para a gente adquirir uma meta maior ali no começo? Pega essa meta grande, que é ter o meu ateliê. O que eu preciso para ter o ateliê? A máquina, o material, o espaço e vamos determinar data para a gente estar conseguindo isso pouco a pouco. Não é, gente? Pensa que é fácil a gente fazer live? Ah, não é não, gente. Não é não. Mas, para isso, tem o curso do André, professora criativa, que vocês também podem ser professoras aí na técnica que você desenvolve, na técnica que você está se aperfeiçoando, porque assim, você vai trabalhando, você vai se tornar uma experte. E outra coisa, você fala assim, eu ainda não sou experte nisso, mas talvez isso, talvez não, com certeza, o que você sabe, muita gente não sabe. E o André, ele ensina passo a passo a você perder a timidez, a você gravar, a você editar e se tornar uma professora criativa. Quem sabe, o próximo passo de você como uma artesã vai ser ser uma professora criativa como eu, como a Fernanda, como a Cris e tantas outras que tem, né? Quem sabe, às vezes você não quer isso, não quer ser uma professora, mas você pode se tornar uma experte no que você faz, no seu nicho de trabalho. Não divulgo muito aqui minha loja Nailo 7, mas eu tenho uma loja que eu vendo Nailo dublado, vendo cola temporária, vendo a linha invisível, agora eu tenho cursor, então tem bastante coisas assim com um precinho bem camarada pra vocês e eu ainda mando presentinho, eu mando entretela, mando termocolante de presente pra vocês, sempre mando um agradinho pra vocês. Se vocês quiserem conhecer, vocês podem entrar na minha lojinha também. E na lojinha eu tô querendo colocar os tecidos Fernando Maluy também, tá? R$25,00 normal e digital R$40,00. Nossa, Andréia, sério? Eu já vi digital também na Mega Artesanal por esse preço, porque assim, gente, Mega Artesanal é show de bola, mas tem coisa muito cara lá, viu? E não é à toa, porque o preço do Mestre Quadrado lá é muito alto e ele não tem como, né? Assim, geralmente último dia que é legal andar. Eu comprei um conjunto de caixinhas pra vocês, ai, vou mostrar um dia pra vocês, as caixinhas de de cartonagem mesmo. Se vocês verem, eu paguei num conjunto de caixinhas, quatro caixinhas, a coisa mais fofa do mundo, eu paguei R$10,00. Assim, mas no último dia de feira, viu? Pegando a xepa da feira da Mega Artesanal mesmo. E assim, gente, a gente vai tá fazendo, continuar com os sorteios, eu só preciso tá renovando, ver com os parceiros como é que vai ser. ó aqui, ó, você tá vendo isso aqui? Isso aqui eu fiz com retalhinhos. Então, a gente pode tá reaproveitando, tome o que eu falei da questão dos tecidos, que a gente acaba comprando um monte de coisa desnecessária que fica um tempão lá no ateliê. Então, se você tem esses tecidos que tão começando a ficar encalhado lá, façam coisinhas assim, ó, pra tá enfeitando o seu ateliê, que depois as pessoas podem tá encomendando de você também. Outra coisa, façam peças pra você ter pronta entrega. Comece também, e depois, quando vocês forem comprar, começa a ter esse foco que tecido que minha cliente quer, que padronagem que eu vou comprar, quais são os tecidos que fazem composê com esse tecido principal. Eu sempre tenho problema em relação ao forro. Eu tenho tecido externo, consigo um forro pra ele. Uma dica, que eu vou começar a aplicar aqui. Comece a usar um único tipo de tecido pro forro. Eu já vi algumas artesanas trabalhando só com sarja branca, ou só com um tecido sintético, eu acho que é o... Meu Deus do céu, como que é o nome? Acho que é cetim dublado, que é o nome. Beige, uma cor neutra que sirva pra qualquer peça, tá? Que não grite demais e que não vai prejudicar a sua peça. Ou na hora que você comprar o seu tecido principal, você já compre o tecido que vai estar fazendo composejo, você já vai poder usar com forro, tá? Mas uma coisa legal é você ter um forro único pra todas as peças. Isso pode criar também uma característica sua, você tá se diferenciando no mercado. Que na hora que a pessoa abrir a bolsa, vai saber que aquela bolsa é sua, porque você usa aquele material de qualidade, naquela cor, daquele jeito, tá? Então procure uma cor neutra, um material neutro que não vai brigar com os outros materiais e você vai ter economizando, entendeu? E outra coisa, otimizando o seu tempo, que na hora de você procurar o forro, você não vai sair desesperada procurando que nem eu vivo procurando, mexo em caixa, mexo em tudo pra achar um forro que combine com determinada bolsa, tá? Então, Romilda, Romilda, essa questão de a gente combinar cores é o que eu falei. Ó, eu vou mostrar minha caixinha aqui de novo, tá? A gente tem esse tecido principal aqui que eu posso escolher pra fazer a frente da minha bolsa ou fazer um bolso, assim, daí a gente vai olhar essas cores que combinam, tá? Esse verde água, o rosa, esse amarelinho, a gente pode estar usando isso pra fazer o composê, que são, como a gente fala, as cores que conversam entre si, né? Elas se harmonizam, mas também, é outra coisa que, olha, quanta coisa que a gente pode estar colocando em aula pra vocês estarem fazendo isso e aplicando isso no ateliê de vocês pra otimizar o tempo, porque a gente perde muito tempo com isso, né? Eu que agradeço, Ana Maria, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria de expor do meu tempo, porque assim, ó, tá passando moto aqui, desculpa aí o barulho, é o que eu tô no fundo da minha casa, no ateliê feito aqui no fundo da casa, porque eu acho que eu já falei pra vocês, eu gravo live aqui porque minha internet aqui é boa, lá onde fica minha máquina de costura, que é numa parte do meu quarto, eu costuro numa parte do meu quarto, viu? Eu não consigo ter internet porque a internet lá não é boa, e na minha região aqui na Zona Leste de São Paulo, eu não tenho uma internet de qualidade ainda, tá? Não chegou aqui a internet de qualidade, que eu acho que é a de fibra, né? Aqui não tem, eu queria ter uma internet de qualidade pra vocês não terem problema, porque eu fico muito chateada quando a internet fica caindo, vocês ficam nervosas, eu não quero vocês nervosos comigo, hein? Anelisa, Lu, você pode em algum momento dar dicas sobre embalagens para quem está começando para ter uma apresentação profissional? Ótima, Anelisa, dá pra gente fazer sim, ter uma apresentação mais profissional. Eu utilizo, lá no comecinho também quando eu tava começando no ateliê, eu fui nessas lojas de embalagem, eu comprei aquelas sacolinhas craft, sabe? Aquelas que parecem de papelão, né? Eu comprei elas em diversos tamanhos, uma que caberia o porta-celular, outra que cabe bolsa e o que eu faço? Eu não tinha nenhum lugar pra eu fazer a tag, né? Pra tá colocando. Então, eu pesquisei na internet, que eu também vou disponibilizar pra vocês que eu acho legal, o que eu escreveria na tag, né? Então, eu comprei um papel chamado papel verger e imprimi na minha casa o logo que eu queria, porque é importante você fazer uma criação, uma arte pra você. Então, naquele papel que eu, papel verger, o nome do papel, eu imprimi de um lado o logo e do outro lado a descrição do que eu queria. Ou você não precisa colocar o logo de um lado e a descrição da sua tag, que seria o modo de uso, né? Você vai falar assim, essa aqui é uma peça artesanal, é, ai, gente, vocês não adivinhem quem chegou aqui e tá balançando meu celular, vocês adivinharem. Mariana, toda vez que eu tô gravando a Brígida tá aqui, peraí. É uma coisa incrível, é só eu começar a gravar, abre a porta, ela vem aqui, Melissa, dá tchau, Brígida, já tá, tchau pras meninas, vem cá, Melissa, olha quem vem buscar aqui, fala oi pras meninas, aí, leva a Brígida, é só eu começar a gravar, gente, ela parece que adivinha, ela sobe aqui na mesa, olha lá, é demais, né? É essa que teve filhotinhos, olha lá, a ela, que bonitinha. Então, já foi embora, Melissa já levou a Brígida. Então, deixa eu explicar pra vocês, vocês comprem o papel verger, escrevam lá, você está adquirindo uma peça feita com muito amor, é uma peça artesanal, tome os seguintes cuidados, não lave na máquina, coloque de molho em sabão neutro, todas essas dicas, sabe? Se for uma peça que tá com nylon dublado, ou TNT, não pode passar ferro, seque a sombra. Então, você vai colocar todas essas dicas e vai fazer um furinho com aquele furador de papel, vai colocar uma fita de cetim e vai amarrar na sacola, tá? Atrás, se você não tiver logo, o que você vai colocar atrás? O seu contato, tá bom? Porque a pessoa pode estar presenteando essa peça pra outra pessoa e a pessoa fala, nossa, que encanto, eu também quero presentear, quero adquirir mais coisas. E a pessoa já tá ali com a sua fanpage, ela já vai entrar na sua fanpage, já vai ver seus produtos que estão na fanpage, seu catálogo de produtos, e ela vai entrar em contato com você pelo WhatsApp e você já vai fechar uma outra encomenda, olha que legal. Outra coisa que você pode comprar também, e você compra nessas papelarias grandes pra imprimir já no adesivo. Às vezes vem círculo, às vezes quadrado, aquelas etiquetas adesivas. Ali você pode imprimir um logo seu e você vai colar na frente da sua bolsa. Uma outra coisa que fica bem artesanal é você pedir pra fazer carimbos. Carimbos com o seu logo, carimbo com... Muito obrigada por sua preferência, por comprar comigo, por adquirir o meu produto, alguma coisa assim. Não precisa colar pra comprar comigo, fica meio assim, né? Mas eu vou pensar numa coisa aqui e depois eu passo pra vocês. um carimbo daqueles grandes, bonitos, e você carimba. Isso dá um toque artesanal, uma coisa ecologicamente sustentável, que hoje tá trabalhando muito, que isso agrega valor. E tudo isso daí, não esqueçam, tem que ser passado no custo da sua peça. Depois você vai calcular a embalagem, calcular a fitinha, calcular a tinta da sua impressora, calcular o papel verger, tudo direitinho, e você vai tá agregando isso no valor da sua peça. Então, é uma dica de embalagem que eu já tô dando de primeira mão aqui pra vocês, mas também dá pra fazer uma aula inteirinha falando só sobre embalagem. Porque embalagem, gente, não pense e fala assim, chega na sua cliente e fala assim, é pra presente? Não. O seu produto é um presente. Independente de ser um presente ou não, você vai entregar uma embalagem de presente pra sua cliente, pra ela ficar bem feliz, pra ela se sentir especial. Você pode colocar um cheirinho, compra aquela água de passar e põe o cheirinho na tua peça, tá? Você pode comprar também um plástico, daqueles que tem uma colinha em cima e você coloca a sua peça dentro do plástico. Não vai entregar ela assim no plástico, porque no manuseio, na hora que a pessoa pegar, ela pode estar com a mão meio sujinha e sujada. Ela já vai pensar assim, né? Falou, nossa, quanto cuidado ela colocou. Pense na sua etiqueta, que a etiqueta também é uma forma de contato que a pessoa vai ter com você. Olha quanta coisa! E se fica alguma coisa assim no alto que vocês não lembram do que a gente... Poxa, poderia ter conversado isso com a Luciene. Pode mandar pra minha inbox, pode mandar no grupo. É assim, só na minha fanpage que às vezes eu não recebo notificação e às vezes eu demoro pra estar respondendo. Mas eu entro toda semana no YouTube pra estar respondendo os vídeos. No grupo, eu tento responder diariamente, tá? E outra coisa, eu tenho que agradecer vocês que respondem as meninas que entram no grupo, que cumprimentam as meninas com boas-vindas, né? Que é muito gostoso, né? Ser acolhido quando chega num lugar novo. E que quando alguém tem uma dúvida em relação à máquina, em relação ao tecido e alguma coisa, vocês sabem, vocês também comentam, só tem que agradecer, tá? Que esse grupo tem que ter participação. E não existe participação sem vocês. E vocês têm me ajudado muito, tá? É um coletivo muito gostoso que a gente tem. Eu tinha que estar agradecendo aqui vocês, tá, meus amores? Então é isso. Mas se ficou alguma coisa assim, ah, eu deveria ter perguntado isso pra Luciene, poxa, a gente poderia estar conversando sobre esse tema. Por favor, pode postar lá no grupo, pode colocar em algum comentário, pode me chamar em box, tá? Que comigo não tem essa não, viu? Eu não faço cara de demência pra vocês não. Eu respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Pode, quem já entrou em contato comigo em box sabe que eu respondo, tá? Às vezes, eu faço até uma coisa errada, que eu não tenho muito horário de atendimento a vocês. Às vezes é final de semana, às vezes é à noite, tarde da noite, mas é a hora que dá, tá? Que eu consigo. É super iniciante, Silvia? Que bom que você tá gostando das dicas, tá? E se tiver alguma dúvida, eu tô aqui pra isso, pra ajudar. A gente vai ter que criar uma rotina, que a gente vai conversar sobre rotina de trabalho, onde a gente pode tá ajudando na casa, né? Tá contribuindo em casa, mas a gente tem que aprender a delegar tarefas pro marido, pro filho, tudo bem. Às vezes, o marido não gosta, o marido trabalha fora, não sei o quê, mas alguma coisa dá pra fazer, né? A gente tem que saber, às vezes, não esquentar a cabeça com o que ficou lá, porque senão você também não vive, né? A casa acaba ficando limpa e você ficando louca. Então, e também o nosso ateliê, né? Como que a gente vai tá fazendo no nosso ateliê? Pra quem não conhece ainda, eu tenho um blog chamado nossoateliê.com e já tem dicas lá sobre rotina. Quem quiser, pode entrar e eu vou colocar a minha própria rotina essa semana, porque eu tô colocando exemplos de rotina lá no blog. Deixa eu ver se eu consigo, vocês dão licença pra eu virar só um pouquinho aqui? Se eu consigo pegar o link aqui do blog? Vocês vão entrar lá no blog, vocês vão ver sobre dicas de rotina de trabalho e eu vou colocar também sobre dicas da minha rotina. Eu vou colocar exemplo da minha rotina pra vocês conhecerem como é a minha rotina, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou igual o pai do Cris. Eu tenho dois empregos, tá? Eu trabalho aqui no ateliê e eu tenho um outro emprego também, né? Mas eu vou explicar tudinho lá. Eu acabei de colocar o link aí do nosso ateliê que é um blog que eu tenho. Se vocês puderem visitar, se inscrevam na minha lista VIP que em breve vocês vão estar recebendo conteúdos exclusivos pra quem tá na minha lista VIP, viu? Aguardem que eu tô trazendo um monte de novidade pra vocês, tá? Então, entrem lá no blog, no blog vai ter outras dicas exclusivas também. Agora entrou mais um visitante aqui, agora entrou minha cachorrinha, gente. Ai, eu mereço, mereço. Vocês não reparem se ela fizer barulho, tá aqui embaixo da mesa. Então, vocês entram no blog pra ver o conteúdo de lá, que também tem conteúdos diferenciados, tem o conteúdo do YouTube e tem coisas que eu vou estar colocando aqui, que eu e a Fernanda, que é a minha parceira de trabalho, a gente vai estar preparando pra vocês temas durante a semana na live e também, fora isso, de sexta-feira o passo a passo, né? Então, é muita coisa nova pra vocês, muita coisa... Ó, peraí que tem aqui alguém enroscado no meu pé. Ó, olha aqui. Fala oi, Alice. Olha lá, olha lá as meninas que você vê aqui me atrapalhar. É assim, gente, é dessa casa cheia de bicho, só falta passarinho, periquito. Não, mas passarinho, eu sou contra totalmente bichinho na gaiola, mas tá vendo? É desse jeito, elas me deixam trabalhar, mas tá bom? Gente, eu quero... Pai do Cris é ótimo, né? É assim, eu sou que não o pai do Cris, tenho dois empregos e a gente tem que se virar, que na verdade são três, né? Porque aí eu trabalho fora de manhã, né? No meu emprego formal, eu tenho que chegar em casa, ver, ajeitar a casa, cuidar de roupa, a Mariana me ajuda, me ajuda muito, mas ela tem as coisas dela também, então a gente reveza no serviço doméstico, nos afazeres de casa e tem o ateliê. E o ateliê é múltiplas tarefas, é aula pra preparar pro YouTube, é vocês que eu tenho que dar atenção e eu amo dar atenção, eu tenho até que label que eu tenho que gravar, eu tenho... Agora vai ter live também no ateliê na TV que eu vou ter que fazer uma vez por mês. Então, gente, eu tenho que me virar nos 30 pra eu dar conta de tudo e Deus sempre tá nos protegendo, Deus sempre tá nos capacitando, porque se essas coisas chegam até a gente, é porque a gente consegue dar conta, né? Então vamos dar graças ao trabalho que a gente tem, dar graças ao corpo que a gente tem, que é templo de Deus, que é onde a gente manifesta a nossa missão de vida, dá muito graças, né? Oi, Luciane, você viu que fofura que é a minha outra menininha que tem aqui? Então, a gente tem que dar muita gratidão antecipada pras coisas maravilhosas, porque quando você tem gratidão antecipada, sabe? Fala assim, poxa, eu não tenho a máquina ainda, mas vou agradecer já a máquina, porque essa máquina vai chegar e eu já vou agradecer essa máquina linda que vai chegar no meu ateliê, você dá abertura pras coisas maravilhosas acontecerem. Agora, quando você foca na falta, você foca no que você não tem, nos seus problemas e só reclama e critica, você dá abertura só coisas ruins a acontecer. Mais coisas pra criticar vão aparecer, mais coisas pra reclamar vão aparecer. Então, foca nas coisas que você tem já pra agradecer e abre a gratidão antecipada, agradece tudo que você tem hoje, para nesse momento e olha, bem, eu acho que eu não tenho nada pra agradecer, para e olha, olha só no momento presente agora, que se o momento presente chama presente, é porque você tem que abrir esse presente e agradecer o que que tem. O que que eu tenho agora de presente? eu tenho vocês, 23 pessoas me assistindo, né? Eu tenho a minha cachorrinha, tenho a minha gatinha, eu tenho meus filhos, eu tenho uma mesa aqui que eu comprei lá no, essa mesa aqui, a gente ganhou de um amigo, mas muitos móveis meus do ateliê, eu comprei lá no André Luiz e eu agradeço que eu tenho essa oportunidade de comprar lá com o precinho camarada e poder me ajudar, entendeu? Então, eu agradeço a tudo que eu tenho, agradeço que você tem os braços, a mente saudável para você poder criar as coisas, a água, o alimento, então agradeço que você tem e tenha gratidão antecipada para as coisas maravilhosas que vão acontecer na tua vida. Tenha gratidão antecipada para o dia de amanhã, tenha gratidão antecipada por esse ano que vai ser recheado de bênçãos na sua vida, basta você crer e se chegar alguma diversidade, tome isso como aprendizado, como crescimento, tá? Porque eu sou prova viva que já era para eu ter desistido, eu não desisti, eu estou aqui com vocês, tá bom? Então, meus amores, tenho que dar boa noite para vocês, tenha uma noite abençoada por Deus, se ficou alguma dúvida, depois vocês mandam inbox para mim, tá? Ou mandam aqui no grupo mesmo o tema que vocês querem ou a dúvida que vocês ficaram, tá? Eu tenho que agradecer antecipadamente vocês estarem todos os dias na minha vida, estarem aqui comigo, que esperar passar esse recesso, essas férias, para a gente estar aqui junto. Então, estou preparando coisas maravilhosas, tá? Te espero no canal, te espero no grupo, te espero no meu blog, tá? Vocês estão aqui no meu coração. Que Deus cubra a casa de vocês de bênçãos, de você, da sua família, o seu lar, que tudo vai dar na santa paz. Grande beijo, fica com Deus, obrigado por estar aqui comigo, minha gratidão. Tchau, meus amores, fica com Deus. tchau, tchau. Tchau, tchau.